E a nossa receita de hoje é desse delicioso brownie que é delicioso e muito fácil de fazer. Se você quer aprender, bora ver o vídeo. Aqui eu vou mostrar todos os ingredientes para vocês, tá bom? Já deixei tudo separadinho para mostrar para vocês tudo que eu vou utilizar. Aqui eu tenho uma forma 30 por 20 a medida dela. Untei com margarina e polvilhei chocolate em pó, tá bom? Ali eu tenho uma bacia para a gente estar misturando os ingredientes e um fuê para ficar mais fácil de mexer. Opa, caiu. Acontece. Aqui, pessoal, eu tenho essa xícara medidora de 240 ml, tá? Que eu medi tudo nela. Eu medi tudo nessa xícara de 240 ml. Tanto açúcar quanto chocolate, tá bom? Vou deixar as medidas na tela para vocês. Aí eu medi também uma colher de chá de sal, tá? Nessa colherzinha medidora também que eu estou mostrando para vocês. Seguindo aqui, eu tenho quatro ovos. Uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Duas xícaras de açúcar. Uma pitada de sal, que é uma colher de chá de sal. E aqui eu tenho uma xícara de chocolate em pó. Você pode estar fazendo conescal também, mas eu nunca fiz. E margarina, tá bom? Margarina eu usei quatro colheres de sopa. E o chocolate que eu usei foi esse daí que eu estou mostrando para vocês. Gostei bastante. Agora, o modo de fazer, a gente vai colocar os ovos. Eu vou batê-los um pouquinho primeiro, tá? Em seguida, eu vou estar acrescentando aqui o açúcar. Nesses ovos já misturadinhos. Tá amarelinho porque são caipiras. O nosso chocolate. Mexo bem. A nossa margarina, de preferência, é derretida. Margarina com sal mesmo que eu usei, tá bom? Agora a gente mexe bem. Ela é uma massa mais pesadinha, tá? Ela não fica tão líquida. Aí ela está um pouquinho mais líquida, mas quando a gente colocar a farinha, ela incorpora mais. É assim mesmo a massa do brownie. Olha que lindo. Agora a gente acrescenta uma xícara de farinha. E mexe. Mexe muito bem. Tá vendo que ela é uma massa mais pesadinha? Fica um brilho só. Eu amei esse chocolate, gente. Foi indicação que eu vi, e eu achei, e eu comprei. Acrescentei uma pitadinha de sal. Fora que rende bastante, né? Olha a cor bonita que fica. Olha só. Ela fica nessa consistência. Fica bem bonita. Agora aqui eu já vou passar pra minha forma. Essa forma é 30 por 20, tá? A medida dela. Agora ali eu vou rapar bem com a espátula, né? Pra não desperdiçar nada. Só dessas. Olha só como que ficou. Agora eu já vou levar pro forno a 180, tá? Graus pré-aquecido por 30 minutos. O meu ficou exato 30 minutos no forno, tá bom? Só liguei a resistência de baixo. Não liguei a de cima. Foi 30 minutos certinho. Já deu o ponto que eu queria, tá? O ponto ficou ótimo, gente. Olha aí que bonito que ficou. Esperei amornar um pouquinho, uns 10 minutinhos. Olha. Começou daquelas rachadurinhas, né? Que o brownie dá mesmo. Ficou bem úmido, gente, por dentro. Olha que lindo que fica. Olha aí pra vocês verem o resultado final. Ele fica bem úmido por dentro. Fica essa casquinha crocante por fora. Fica uma delícia. Super vale a pena fazer. Aí eu esperei amornar e tô partindo aí, né? Olha que delícia, gente. Ele fica bem... Como fala? Bem úmido, bem... Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra cremoso por dentro, sabe? A gente amou. Ficou uma delícia. Claro, né? Que eu fui experimentar ele morninho. Porque eu não sou besta. E assim ficou essa delícia de receita, gente. Foi a primeira vez que eu fiz. E deu super certo, tá? Vou deixar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo pra vocês. Ok? Olha que lindo. Essa casquinha é tudo de bom, né, gente? Eu amo essa casquinha do brownie. Foi a primeira vez que eu fiz e amei. E já quero fazer mais vezes já. Aí eu fui fazer e eu falei, por que não compartilhar com o pessoal do canal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você deixa seu like, seu comentário. Se não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!